Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai explicar quais são os principais agentes, a gente vai citar aqui os principais agentes que causam diarreias infecciosas, principalmente agudas, tá? Então a gente vai falar, citar alguns vírus, algumas bactérias e citar também alguns protozoários que são os principais aqui que podem trazer problemas, tá? Deixa eu só diminuir aqui para não atrapalhar, começando com as bactérias, tudo bem? Então esse quadro aqui é do Ministério da Saúde, da Anvisa, eu não lembro exatamente qual que é a fonte, mas é um material específico aí sobre diarreias, se eu lembrar depois eu coloco na descrição desse vídeo aqui. Então já tem essa tabela, tudo prontinho, tudo bonitinho. Aqui são as principais bactérias que causam diarreias agudas, deixa eu só colocar a canetinha aqui para a gente acompanhar melhor. Bactérias que causam diarreias agudas, modo de transmissão, reservatório, grupos etários dos casos. A gente tem aqui alguns tipos, como por exemplo, bacilos cereus, tafilococcus aureus, campylobacter, aí aqui as ecolis diferentes, né? Enterotoxigênica, patogênica, invasiva, enterohemorrágica, aqui salmonela, shiguela, yersinia e vibrio-cólera, tá? A gente já gravou em outros vídeos, mas tem alguns que são os principais que são buscados dentro de exames de coprocultura, são agentes mais comuns das diarreias aí, e tem alguns outros que são especiais que o médico tem que fazer uma solicitação específica, tá? Mas de maneira geral, a principal fonte de transmissão é via FK oral, alimento, mãos contaminadas, pessoa a pessoa, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, alimento, água, alguns casos, como, sei lá, campylobacter, por exemplo, pode ser por animais domésticos, tudo bem? Então, a principal forma de transmissão é via que a gente chama FK oral, o alimento contaminado com fezes, água contaminada com fezes, de origem humana na sua grande maioria, tudo bem? Existem alguns tipos de reservatórios, por exemplo, aqui, ó, as ecolis, por exemplo, o próprio ser humano, tem gente que já tá mais adaptado a esse tipo de E. coli, e não sofre tanto quanto esse, quando esse agente patogênico está no organismo, mas tem gente que não tem o organismo adaptado e acaba sofrendo mais, tá? Mas tem algumas que tem reservatórios como aves, mamíferos, animais silvestres, etc., como, por exemplo, o salmonelo aqui, tá? Então, às vezes, ovo, leite, entre outros tipos de alimentos que a gente consome podem ter contaminação por salmonela, por exemplo, tudo bem? Claro, se não seguir a higiene adequada, o processamento adequado desse tipo de alimento, tá? Aqui, por exemplo, suína, suínos pra Yersinia, no ambiente, água, normalmente, pra Vibrio-Cóler e assim por diante, tá? São vários os tipos de grupos etários, principalmente, em alguns casos, crianças, aqui a gente poderia citar a salmonela, a xiguela, criança, né? Vibrio-Cólera, principalmente adulto, então são alguns grupos que são afetados. Então, essas são as principais, os principais agentes etiológicos do tipo bactéria que causam diarreias agudas no ser humano, tudo bem? E aí, no laboratório de análise clínica, no setor de microbiologia, a gente vai aplicar metodologias, técnicas, meios de cultura, provas bioquímicas, etc., pra identificar essas bactérias aqui, que são as mais comuns, tudo bem? A gente poderia citar aqui a Staphylococcus, que é comum, mas, na verdade, causa uma diarreia abrupta, a gente chama de diarreia explosiva, mas, normalmente, ela é passageira, ela é breve, e aí a gente tende a não buscar muito nas fezes, mas Campylobacter, alguns tipos de E.coli, a gente busca, Salmonella, Xiguela, tudo bem? São agentes muito comuns que a gente busca dentro de uma coprocultura. É importante a gente dizer o seguinte, que na coprocultura, o nosso objetivo principal, a cultura de fezes, é a identificação de bactérias, tá? Se houver necessidade, a gente pode identificar alguns tipos de fungos, mas aí tem que ter uma solicitação específica, porque não é o objetivo principal, tá? Na coprocultura, a gente não identifica aumentos, protozoários e nem vírus. Aí são metodologias diferentes que devem ser aplicadas, tá? Aqui, a gente tem os principais vírus, que causam problemas, eu vou diminuir aqui pra não atrapalhar pra gente, mas a gente poderia citar aí, ó, astrovírus, cálice vírus, adenovírus, entérico, norovírus e os rotavírus, que são muito comuns aqui, tá? Principalmente pessoas que vão viajar pra praia ou alguma coisa nesse sentido. Normalmente também, via fecal oral, alimento, água contaminada, tá? Pode ser infecção hospitalar, por exemplo, pessoa a pessoa, mão suja e etc. E aí o reservatório normalmente tende a ser o próprio ser humano, que acaba defecando num local inapropriado ou não tem tratamento de água, esgoto, etc., que acabam causando problemas no ser humano. E aí grupos etários, de maneira geral, crianças, idosos, mas adultos também podem ser acometidos nesses casos especificamente. Tudo bem? Então são os principais agentes, não são analisados dentro de uma coprocultura, nem no exame parasitológico de fezes, tá? Aqui, se houver necessidade, se o médico não liberar e falar pro paciente, por exemplo, se hidratar, que vai passar, se alimentar adequadamente, etc., pode ser identificado aqui por técnicas de biologia molecular, por exemplo. Existem algumas técnicas de imunocromatografia, técnicas imunológicas também, pra fazer identificação, mas, por exemplo, a técnica de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, da polimerase, que é uma enzima que faz a propagação, né, que faz a multiplicação do material genético do vírus, ela pode ser aplicada pra identificação, tá? E aqui, por fim, a gente tem os principais parasitas intestinais, na verdade, protozoários, basicamente, tá? Que causam doenças diarreicas, modos de transmissão, etc., tá? Por exemplo, Balantidium coli, Criptosporidium, Entamoeba estolítica, Giardia lamblia e Citoisóspora belli, tá? A gente já tem no nosso canal aqui várias aulas sobre esses tipos de parasitas aqui, Entamoeba, Giardia, entre outros tipos, tá? Tem os eumintos também, que não são citados nesse material específico, porque aí, normalmente, acaba sendo uma doença mais crônica, tá? Não diarreia aguda. Mas aqui, basicamente, também, via fecal oral, alimento, água contaminada, mãos sujas, não higienizadas adequadamente, principalmente de pessoas que preparam os alimentos, tá? São os manipuladores de alimento, por isso que eles têm que fazer testes frequentemente, tá? E aqui, alguns têm reservatórios, como, por exemplo, o Balantidium coli, tem reservatório como os suínos, aqui, Criptosporidium, alguns bovinos, além dos humanos, né? Entre outros animais domésticos, entamoeba coli, principalmente os humanos, Giardia já pode ter animais selvagens ou domésticos, e o Cistoisóspora beli, também os humanos, tá? Grupos que apresentam sintomas mais graves, normalmente, são imunossuprimidos, tudo bem? Seja por uma imunossupressão, por síndrome da imunodeficiência adquirida, o AIDS, HIV positivo, por exemplo, ou um medicamento que é imunossupressor, ou ainda doenças específicas que a pessoa já tenha, dificuldade de diabetes, ou alguma dificuldade de manutenção do tônus adequado do nosso sistema imune. Criança tem um sistema imune, normalmente, que não é tão... Criança pequena, né? Que não é tão adaptado, os idosos também têm supressão já natural do sistema imune, grupos como, por exemplo, gestantes têm mais chances de ter problemas aqui, tá? E outros casos de imunossupressão, tá bom? Então, são os principais agentes de diarreias agudas. Se você quiser, depois a gente detalha num outro momento, porque esses agentes trazem sintomas, sinais, sintomas diferentes, tá? E aí, é por isso que o médico solicita um exame parasitológico, ou solicita, por exemplo, aqui, uma copra cultura, uma cultura de fezes, tudo bem? É com base nas características da infecção aqui, na descrição do caso, pelo paciente, pela mãe, pelo acompanhante, seja lá quem for, que aí o médico vai solicitar um exame específico, seja parasitológico de fezes, para esse caso aqui, por exemplo, tá? Para a identificação dos agentes etiológicos do tipo protozoários e ainda ozeumintos, que não são citados aqui, ou uma cultura de fezes, ou copra cultura para análise, por exemplo, de bactéria, principalmente. Tudo bem? Então, são dois exames diferentes que podem ser solicitados para chegar num resultado específico, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, no joinha ali, deixe seu comentário, porque ele também é muito importante para eu saber o que você está achando desse tipo de vídeo, e, obviamente, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque daí você recebe os próximos vídeos, tem bastante vídeo aí já programado, vídeo com questão comentada de concurso público, de algumas doenças que a gente traz aqui, detalhando a fisiopatologia, detalhando também como que interpreta os exames laboratoriais, tá? Então, se inscreve aqui para receber os próximos conteúdos. E para fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAFLIX, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. tem mais de 50 cursos certificados, cada um com seu próprio certificado, terminou o curso, já emite o certificado em PDF, baixa, salva no computador, imprime, emoldura, manda para a faculdade para bater horas complementares, salva para um processo seletivo, concurso público, prova de residência, progressão de carreira, o que for mais importante nesse momento da sua carreira, tudo bem? Cada curso tem o seu certificado, como eu já falei, tem vídeo-aulas para você estudar os seus conteúdos, materiais complementares, questões para você treinar os seus conhecimentos, e claro, o meu suporte diretamente, o suporte da minha equipe durante todo esse período de assinatura, que é um período de assinatura de um ano, que você tem acesso a tudo isso e não paga mais nada, tá? A gente está com desconto também, então clica na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, que eu vou te deixar lá o link para você conhecer a página do Passaporte BAPFLIX, conhecer todo o conteúdo que a gente tem, tem treinamentos de carreira, especificamente, preparação para processo seletivo, entrevista de emprego, como que você elabora um currículo adequadamente, um perfil no LinkedIn, e muito mais coisa que é importante para você, tá? Se você for estudante da área da saúde, ou profissional recém-formado, ou ainda uma pessoa que tem ensino técnico, por exemplo, e quer se qualificar para esse mercado, o Passaporte BAPFLIX foi feito para você, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.